Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo ao canal Marcelo Tech E galera, se não for inscrito, já se inscreve e ative as notificações, beleza? Se você veio pelo título, galera, pois é, é isso mesmo Hoje eu vou estar ensinando você como que você vai criar uma conta local no seu aparelho, né? Aí tá acontecendo vários eventos aqui da Garena E a gente sabe que tem aquele macetezinho, né? Que você cria uma conta local no seu aparelho, aí chama o outro e tal E com isso vem mais boot, né? Isso se chama puxar boot Pra você fazer as missões mais fáceis, né? Já que a Garena quer apelar com a gente com os diamantes muito caros Com eventos muito caros A gente também apela dando aquele jeitinho brasileiro, né galera? Então galera, hoje eu vou estar ensinando pra vocês Eu tô aqui com o meu celular Eu vou espelhar ele aqui, apesar de estar espelhado aqui o meu emulador Mas eu vou estar espelhando o celular Pra estar mostrando pra vocês como que vocês vão criar uma nova conta no aparelho, tá? No aparelho, mano, não vai interferir com a sua conta Se ela for registrada no Facebook, na BK ou na Google, tá? Então não vai interferir Isso é só pra zerar a conta do aparelho Pra exemplo, cara Eu vou entrar aqui, ó, no meu Free Fire Deixa eu espelhar aqui agora a minha tela aqui, ó Pronto, essa aqui é a tela do meu celular aqui, ó Tanto que eu vou estar clicando ali, ó Eu tô espelhando ela aqui Deixa eu baixar aqui Deixa eu dar uma claridade aqui Que eu não tô vendo direito aqui Tô meio cegueta Tô espelhando aqui a tela do meu celular E vou mostrar pra vocês a conta que eu tenho aqui, tá? Então deixa eu só tirar minha câmera daqui do meio Deixa eu bloquear aqui Agora deixa eu tirar minha câmera aqui da frente Pra vocês poderem Opa, cara, aqui é o webcam Aqui, pronto, aqui, ó Tá? Vocês tão vendo que tem essa conta aqui, ó FFHX e tal, tal Que tá aqui embaixo, aqui, ó Esse é o nome da minha conta Que tá aqui no aparelho, certo? Então eu vou entrar aqui nela Só pra mostrar pra vocês como é que tá E depois eu vou estar excluindo ela, tá? Isso só funciona, mano Pra conta local, tá? Não vai funcionar se for só conta Facebook Só conta VK Não vai dar certo Isso é só pra você excluir a conta local Vamos supor que você fez uma conta local Tá jogando nela Já tá um level muito alto E não dá de puxar mais boot Pra você treinar Ou pra você executar alguma missão Fazer alguma missão Tanto do passe Ou de eventos e tal Então como que você vai fazer, né? Deixa eu só entrar aqui na tela aqui dela Deixa eu fechar aqui Pronto Tá aqui ela, ela tá level Deixa eu ver Ela tá level 4, mano Tá? Você tá vendo aqui, ó Level 4, tá? Porque a partir do level 5 A conta, ela começa já a puxar muito player Inclusive uns pro player bem casca-grossa, mano Então pra você que tá treinando Subir capa e tal Não vai dar certo se você tiver com essa conta Então o que você vai fazer? Você vai excluir essa conta do seu aparelho, tá? Então vamos fechar aqui Vamos sair É importante que você venha aqui na engrenagem Sair, beleza Eu tô utilizando conta local Local, tá? Por que eu tô repetindo várias vezes? Porque sempre tem aquele que vem nos comentários Perguntar coisa que não assistiu o vídeo todo, né? Vamos lá Pronto, voltei pra cá Agora o que eu vou fazer, mano? Eu vou fechar aqui o Free Fire Eu vou sair agora dele Beleza, saí Pronto, aqui a tela inicial do meu aparelho O que você vai fazer agora, mano? Você vai nas configurações do seu aparelho Tá? Eu vou aqui nas configurações Se você tiver um gerenciador de arquivo Você vai direto por ele Se não tiver, você vai nas configurações Como eu tô fazendo aqui O meu é um Samsung J7 Prime Eu vou aqui, ó Vou aqui embaixo Vou procurar aqui Aplicativos primeiro Tá? Pode ser nessa ordem Vamos primeiro, né? Vamos voltar aqui Vamos primeiro em armazenamento Não vamos em aplicativo, não Vamos primeiro em armazenamento Tá? Você vai procurar aqui, ó Recursos avançados Manutenção do aparelho O meu tá em manutenção do aparelho Mas o seu você vai procurar Onde é que tá armazenamento O meu tá aqui, ó Armazenamento Tá? Deixa eu clicar aqui Pronto, armazenamento Opa, cliquei em coisa que não era pra clicar Peraí, volta Armazenamento Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou explorar isso aqui, tá? Então eu vou clicar aqui no 24 aqui Em documentos Deixa eu ver se é documentos Opa, não É aqui nos três pontinhos Configurações do armazenamento Pronto, aqui Aí eu venho aqui Arquivos Agora eu tô dentro da raiz do meu aparelho Se você tiver um gerenciador de arquivos Eu recomendo que vocês baixem esse aqui, ó Vou mostrar aqui também Gerenciador de arquivos Aqui é o nome dele, ó É mais simples por ele, tá? Porque você vai abrir ele assim, ó Eu vou deixar o link desse daqui É mais fácil, tá? Gerenciador de arquivos Você vai baixar ele Depois que você instalar ele Você vem aqui, ó Vamos clicar aqui no disco principal E vai abrir as pastas do SD Card Ou seja, da parte principal, tá? Aqui é SD Card Ah, não dá de eu mostrar aí na tela pra vocês Deixa eu ver Aqui, ó SD Card Vamos ver se tá aparecendo Não tá aparecendo aí o ponto, velho Mas tá de boa Vamos lá Armazenamento aqui, ó SD Card Você vai procurar essa pasta aqui, ó Com.garena Essa que eu selecionei ali, ó Tá vendo lá em cima, lá Lá em cima, lá Selecionado Você vai selecionar ela E agora você vai aqui na lixeirinha pra apagar, tá? Você vai apagar essa pasta aí, ó Excluir permanentemente Só essa pasta Beleza Feito isso, agora você volta 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 Agora você vai em aplicativos Aqui mesmo nesse programinha Você vai procurar aqui Deixa eu ver Esse aqui Aqui não tem Aí você vai baixar aqui as configurações Vai lá nas configurações do seu aparelho E vai procurar aqui aplicativos Já achei aqui Beleza Entrei Todos os aplicativos estão aqui Agora eu vou atrás do Free Fire Beleza Vou procurar aqui o Free Fire Free Fire Pronto Achei aqui Cliquei em cima Vou agora forçar a parada Beleza Clica ali em forçar a parada Forçar a interrupção Agora eu vou em Armazenamento do aplicativo Aqui ó Armazenamento Beleza Armazenamento do Free Fire Agora eu vou limpar cachê E limpar dados Beleza Quando eu faço isso Eu apaguei todos os dados Que tinha do Free Fire No meu aparelho Ou seja Quando eu entrar de novo Ele vai pedir pra baixar o mapa Ele vai pedir pra baixar as skins Tudo de novo Tá Então beleza Feito isso agora O que eu vou fazer Agora eu vou abrir aqui o Free Fire Tá Então primeiro Apaga aquela pasta Dentro do arquivo Acom.garena.msdk Sei lá Uma coisa assim Depois você vai Nos aplicativos Procura Free Fire Limpar cachê E limpar dados Beleza Beleza Tá acompanhando né Então vamos lá Agora eu tô abrindo aqui o Free Fire Tá carregando aí ó Deixa ele carregar ali Opa Calma aí que eu pausei aqui Aí pronto Tá carregando Ó Como você pode ver ó Ele abriu como se fosse Recém instalado Então vou clicar em confirmar Aí fala assim Ah mas eu poderia muito bem ter Excluído o aplicativo Instalar de novo Não dá certo Cara Você tem que excluir aquela pasta Primeiro E depois limpar a caixa E limpar dados Porque se você só excluir o aplicativo For lá Deletar o aplicativo Vai lá na Play Store E baixa de novo Não vai funcionar Tá Vamos lá Permitir aqui Permitir Permitir Pronto Agora ele vai baixar aquele pacote Pequeno Acho que de 7 a 8 MB Olha lá 4.7 Nem 7 e 8 MB 4.7 MB Minha internet não é lá Essas coisas Mas tá até que tá baixando Mais ou menos Vamos esperar ele baixar Tá Deixa eu aguentar aqui ó 6% 7% Enquanto isso galera Você já dá um like aí Tá Compartilha esse vídeo aí Fala ó Cara Você que tá querendo escolher a conta Criar uma conta boot Olha esse vídeo aqui Que tá bacana Beleza Então vamos lá Tá terminando aqui O 27% Terminando nada Ainda tá menos da metade Mano A internet tá bem lenta Bora lá Vamos esperar Esse aqui é rapidinho Mano Rapidinho Rapidinho Quem sabe aí Depois a gente Passa mais ligeiro aí Aguenta aí Pra você ter uma ideia Do que eu passo Com a minha internet Né mano Mas aguenta aí Galera Eu tô até sem camisa Vai desculpa Eu tô sem camisa Mas é porque aqui Na minha cidade Faz um calor tremendo Pensa o que é um calor É o que tá fazendo aqui Tá Se você acha que na sua cidade Vai ser calor Porque aqui você não sabe O que a gente passa aqui E por coincidência Agora tá até mesmo chovendo Mas tá calor Tá calor E tá quente Vamos lá 83% Vamos ver tá O meu sempre dá um errozinho Aqui no final Aí depois eu só clico de novo Pra baixar Ele já vai rapidão E termina Vamos ver se agora Vai dar esse erro Mano Acho que não vai dar não Só porque eu falei Deixa clareir aqui Que eu não tô enxergar direito não Tá escurando aqui a tela Aí 85 90 100% Passou Agora ele vai carregar Vamos esperar entrar aqui Deixa eu aumentar aqui Um pouquinho a qualidade Aqui da tela Pra baixo aqui Pera aí Aí redimensionar aqui Pronto Pra dar uma qualidade melhor Beleza Pera aí galera Tá quase Aí 51% Tem que esperar ele passar Toda essa parte aí Tá Oh my god Que demora Vai trem Beleza Tá terminando 100% E agora quando entrar Ele vai entrar como novo Ou seja Não vai ter conta nenhuma Então você já vai entrar Pra você clicar em convidado Você clica em convidado E já vai entrar direto Numa partida Tá Aí depois você quita dessa partida E volta pra escolher o nick novamente Pra escolher o nome de novo da conta Beleza Aí ó pronto Entrou aqui Aí agora eu vou em convidado E ele já vai entrar direto Pra uma partida Porque agora o Free Fire faz isso Quando você entra com uma conta nova No aparelho Quando você tá criando uma conta No aparelho Ele já entra direto pra partida Pra você dar aquela treinada E tal Contra boot E tal E depois ele retorna Pra essa tela aqui Se eu clicar agora Toque para começar Ele vai entrar direto Já na partida Mas eu não quero a partida Então o que vai acontecer Quando chegar no lobby Eu volto Eu fecho Fecho não Eu clico no botãozinho De voltar aqui do aparelho Pra ele voltar pra tela aqui Inicial Pra aquele lobby Onde eu já vou estar escolhendo O nick da nova conta Beleza Já tá aí Tá terminando aqui galera Já tá aí O vídeo vai ficar inteiro galera Que é pra vocês verem Que é bem facinho fazer a nova conta E se você quer saber também Como é que cria conteúdo Servidor Comenta aí Que depois eu vou estar fazendo Outro vídeo aí Se tiver bastante comentário Bastante like Eu vou estar fazendo vídeo Ensinando a entrar em outro servidor Pra começo mano O servidor da Indonésia Que é um dos servidores Mais top que tem Olha lá Tá entrando aqui Ele já vai direto pro lobby Meu celular é fraco Ele demora pra caraca Pra entrar Olha o som aí Das batidas Vamos esperar aí Deixa eu diminuir aqui O som daqui Do fundo aqui Beleza Pronto Já estamos aqui Já estamos aqui no lobby O que que eu vou fazer agora Agora eu vou voltar aqui Desistir da partida Certo Tô voltando Deixa ele aparecer aí Vocês vão ver que eu voltei Olha lá Viu Apareceu quase ao mesmo tempo Porque Tô espelhando ela Quando eu voltar agora Já vai ter a opção Pra eu escolher o nick Aí daí pra frente É só correr pra um abraço Beleza Então Recapitulando Pra criar uma nova Aí pronto Pra escolher o nick Você escolhe qualquer um Aqui eu cliquei no dadinho Já cliquei em confirmar Só pra Opa Não deu Vamos de novo Deixa eu ver se vai dar Essa conta aqui Uma conta temporária Então deixa o nome Que vier mesmo Pronto Já tá feita a nova conta Recapitulando Você vai Primeiro Fecha todos os aplicativos Vai no seu gerenciador De arquivos Na raiz do seu celular Lá no sdcard E vai procurar E vai procurar a pasta .com.garena.msdk Uma coisa assim Você volta o dia Que você vai ver o nome certinho Você vai procurar essa pasta Vai clicar em ensino Segurar E vai excluir essa pasta Beleza Excluiu a pasta O que você vai fazer agora Vai nas configurações Vai procurar a aba Aplicativos Dentro de aplicativos Você vai procurar Free Fire Vai abrir ele Vai clicar nele Vai na parte Onde está escrito Armazenamento E no armazenamento Do aplicativo Você vai limpar cachê E limpar dados Depois fecha tudo E abre de novo O Free Fire E está lá A conta nova Beleza Aprendeu Então deixa um like Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui